Minha bilha, por isso... Xuxa... Pra não ficar só o filme do World 6, World 6, eu acho que eu vou fazer um filme do outro jogo, do X-Star Game, com os torneios. O que você acha, Maninho? Legal. Vou ver. Fala que é a mesma coisa, que acabou. Sabe o que eu tô falando isso? Só porque eu tô apaixonadinho pela aí. Cadê o Deidaro? O Deidaro não passa, fica com medo. Bora, todo mundo entrando então, galera. Torneio! Sabe o que eu tô falando isso, Quint? Porque todos os vídeos que eu tinha de jogos diferentes, eu já tinha jogado antes de vir em todos os fiéis. Deis as naturais, set-fear, um... Acabou. Eu vi tudo no feriado, acabou. Aí o que acontece? A resposta do World 6, entendeu? É, Mombilete! Quando ficar só o World 6, eu vou fazer o LPA também também, entendeu o quê? Tem Discord. É a minha ideia. Vamos ver se vai dar certo, né? Me adiciona, galera. Entra aí. Vou esperar todo mundo entrar pra gente jogar. Pra gente fazer o torneio. A MUN, velho, a MUN tem que tá muito chapada, cara. Na moral, a MUN tem que ser muito louca. Eu acho que a MUN anda com o Pietro, cara. Desculpa. Eu acho que ela anda com o Pietro, concorda comigo? Não, ela tem que tá muito... Ela não deve tá legal, cara. E aí, Luiz, seja bem-vindo! Eu acho que a MUN anda com o Pietro, concorda, cara? Não, eu não tô... Entendi. Não, mas você concorda comigo, eu tô... Entra, Kruk! Entra, Kruk! Você concorda comigo, anda com o Pietro? Cadê a Anne? A Anne entrou? Não. Ô, Kruk, você concorda comigo? Concordo? Que boadaça! Chama ela lá! Kruk, de novo... Me adiciona que eu adiciono de novo! Ah, Kruk, você falou que queria, não queria torneio! Galera, aproveita que é torneio do Bublux! Ô, Yuri, não precisa flodar tanto assim, não! Beleza, Kruk! Como é que ele não vai tentar ganhar o Bublux? Qual saga você tá, Scorpion? Tô na saga do Sardinho! Mas eu acho que você já tá, mano! Já vou falar uma coisa pra você, eu não concordo, hein? Não aceito isso! Eu, Kruk? Não, não é porque você não, Scorpion! Ah, tá! Galera, se inscreva no canal que eu não é inscrito! E deixa que eu... Eu tô na live do Bublux! Aêêê! Tô na live do Bublux! Aêê, Matheus! Sai daí, Stefano! Esse vai ser o último jogo! Depois a gente vai jogar Squid Game! A galera não quer mais jogar comigo esse jogo! É que por causa do Out6, eu parei de assistir, né? Eu foquei muito no Out6! E como só falta dois episódios pra ter? Kruk, quero que a minha avó... Viu, me adota você! É isso? Me adota, avó! E Davi! Seja bem-vindo, Davi! Kruk, é que assim... Qual do Out6, né? Todo raio do Out6... Eu foquei nele, entendeu? Eu acabei meio que esquecendo o Dragon Ball um pouco. Eu tinha parado naquela parte... Acho que a gente vai lembrar que era você que tava perguntando, né? Olha, cara! Tem que... Tem que ser... Haroshi... Tem que estar com o Yant... Goku... Ah, entendi! Tem que estar com o Yant... Tem que estar com o Yant... Galera, todo mundo conseguiu entrar! Todo mundo entrou aí! Todo mundo conseguiu entrar aí! Eu sou ruim, Adassa! Aí eu vou voltar a assistir pra não esquecer, entendeu? É que no Out6 faltam os dois episódios pra acabar a falta, entendeu? Parece, Muzinha! Parece! E aí, Fubi... Cíntia? Tudo bem, Cíntia? É que no Out6 faltam os dois episódios pra acabar, entendeu? Eu vou pra jogar! Não vou pra cerimônia nenhum! É... Que é torneio agora! É torneio! É torneio! É que no Out6 faltam os dois episódios pra acabar, entendeu? Falta aqui nos dois episódios, entendeu? Uhum! Mas eu sou ruim! Eu acho que... Eu não sei, mano! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Oba! Cadê? 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 São três mais um, vamos captar? Opa, Calango virou membro com a três! Mitô! 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 Vem pra cal, Calango! Vem pra cal! Vai vir gente boa na cal agora, hein? Agora o Calangão tá na cal. Cadê o Calangão? Comenta lá no chat. Felipe, Caspur. Agora tem ele, agora. O outro não quer falar com o Cuíque, hein? Eu não quero encher o saco do Cuíque, hein? Ah, sai daí, ô Yuri, seu mentiroso. Para de flodar! Aê, vê se o Horário consegue fazer isso. Calangão, mito, mito. Mito, mito. Aê! Já aceitei mesmo. Dá uma placa, por aí vida aranha. Já aceitei todo mundo. Vem, Calangão. Vem pra... Vem pra cá, ó. Scorpio, publica a live de novo lá no Discord, fazendo favor. Sai daí, Arthur. Você nem vem mais na minha live. Não, eu tô jogando aqui, mano, cara. Se a Aurora consegue fazer isso, se a Aurora consegue fazer isso. Beleza, beleza. Ó, vou começar aqui, hein? Vamos começar aqui, hein? Mas desculpa aí, tá com isso. Sai daí, Stephanie. Partiu começar. Partiu começar. Mas desculpa aí, tá com isso. Beleza, beleza. Entra, galera. O que que disse que eu deixo seus inscritos nesse vídeo? Entra, galera. Ainda tô achando que a Moon vai namorar amanhã. Mas ela que aceitou já. Ela tem que tá muito bêbada, tá ligado? Tipo assim, ela deve tá muito chapada. E ela deve tá acachaçada. Coitado. O que que esse moleque fez, hein? Ela tá... O Yuri deu pinga. E aí, Cabo Pitanga, tudo bem? Daqui a pouco o Yuri chega com a mentirinha que tá com... Com cinco tubos de oxigênio nas costas. É, aí vem o primo dele falar que ele morreu. Aí a Moon viga lá. Não tem que se urinar, viu? Ô, meu Deus do céu. Para de flodar, Yuri. Comenta no... Comenta lá no... No chat lá, Calambo. Pra mim colocar o cargo em você. Vamos ver quem que vai ganhar, hein? Vamos, 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 ali. Vamos, vamos, vamos ler Meu Deus do céu, galera Entra aí, como é que vai ter parkour? Arthur, você nem liga pra minha live mais Obrigado, Jura Sema Tem quantos anos? Jura, Ju Semara Lima Tem quantos anos, querida? E é, Manoel, seja bem-vindo, beleza? Ah, o Calangão tá aqui, ó Deixa eu colocar o Calangão Cargo nele Membro K3 Já vai lá, pode, eu vou ter que ir pra gente, não vai não, não fica aí Beleza, isso aí Vai, Vilma Dona Vilma Ju Semara Lima Tem quantos anos, querida? Dona Vilma, tem quantos anos? Eu sei que não pode perguntar, mas eu gosto Sou curioso Entrei E Calangão, beleza? Estou falando Calangão, meu nome é Calangão Vai não, mano Vem cá aí, mano Não vai não Ô, Guilherme, dá o meu lugar 3? Ó, Dona Vilma é novana ainda, hein Novana Morri Que cacá, já morri nesse aqui, já Dona Vilma é nova 60 rana ainda Opa Fox, pica infectado Ah, entendi E a Ju Semara, tem quantos anos, Dona Ju Semara? Um ano? E o Zem, o Mesac Já morri, já, Mimi Eu já sou morto Louco, seu irmão tá dormindo até agora? Devolvi 5 abuso pra você, Guilherme Falta mais 5 Já, eu já fiz as 10, 5 doação já 33 anos? E aí, a Marga morreu Emanuel, mito, mito Mito, mito Obrigado Wigzinho, meu voto Você vai cair É isso aí, é na TV Quick, a Maria Tereza tá na live? Tá Eu morri, eu morri Eu morri Ah, não, aquele jogo é mal pulgado Eu fui lá ver Ah, quem vem ser? Sai daí, ó Galo Que proposta, Bruno? A proposta que o Bruno tem O Bruno tem uma proposta Diz que quando eu casar Vai ser Dono de 30 yachts e 15 mansões O Rio Eu sabia que o bilhete é meio louco Da cabeça Quick, aquele jogo do Mortal Kombat Eu só fui ver o outro Ele é outro Ah, sai daí, Sub-Zero Galera, valendo Robux, tá bom? Quem ganha no torneio Ganha Robux Olha os competidores aqui, ó Calma aí Ah, o Yuri Toyer O Miguel O Pedro O Cauã A Natá Japa Que é a Anne O Maurício A Maria 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 Fofa O Matheus O Wolf A Mike O Lucas O outro aqui Cadê o Billy morto? Olha o Billy morto, por exemplo Olha o Billy O Billy não vai dar conta de passar, não Vai lá, Billy Devagarzinho você consegue, Billy Vai lá Devagarzinho você consegue, Billy Bora A Mimi morreu Pode, Letícia Bora jogar Bruno Ó, o score Ó, passou Segue bem-vindo o Tiagão Beleza? Naquela hora que eu tava jogando Eu quase morri, né O biscoito Eu tô aqui no biscoito Quebrou três vezes Quase, hein Ó, o Yuri Vamos ver a Anne Vamos ver a Anne Bora, Quique Galera, ó É torneio Valendo Robux Sai Eu não consigo Só fica quebrando É que você tem que ir bem devagarzinho Bem devagarzinho, entendeu? Pega uma pontinha de lápis Com borracho Peraí Não Verdade Como? Repete o que você falou Lá Como tem? Nossa, mano Aqui é triste Aqui é triste não, Ludmilla A Ludmilla A Ludmilla Tá com o Shisui, né O problema A Ludmilla Tá com o Shisui Não importa que você perdeu Esperando até hoje O casamento O que diz Esqueci Eu não ganho nada O que é o Parcour dos Kriegers? É isso aí Eu virei Dark Ó, Tiagão Bora, galerinha Ó, ixi Ok, ok, ok Ninguém vai ganhar Todo mundo vai perder E se todo mundo perder Ninguém ganha Cadê o Deidara? Por exemplo, o Arthur O Arthur Tá perdendo Não acredito, cara Ó o que que vai pro final Mano, os caras Tá com quatro Lá do outro lado Deixa eu dar uma olhada Do outro lado Como tá Um, dois, três Tem quatro também Tá quatro a quatro Tá quatro a quatro Quatro a quatro É pra dar emoção É pra dar emoção É o que que eu gosto Tá quatro a quatro Eu tô triste Por causa que a Esther E a Moon Acabaram Acabaram Eu tô triste Porque a causa da Esther Ah Nem sabia que tava Meu Deus Cadê a Esther Falando nisso? Será que a Esther Tá chorando? Rapaz O que que eu tô chorando De três Três Vai cair Uh Vai cair Uh Vai cair Uh Vai cair Uh Vai cair Vou vencer Vou vencer pela mão Vou vencer pela mão Ó o Zé Zé com a pagodinha aqui Ó Vou vencer pela mão Viu Vou vencer pela mão Zé cair Ó o Yuri Eu vou vencer pela mão Eu vou vencer pela mão Olha lá Olha lá Cai Ganha pela mão então Yuri Vou ganhar pela mão O Scorpion vai ver pra eu Verifique Desculpa encher o saco Caraca Vem que você viu Descer a campaninha da mão Yuri Eu nem vi Eu quero Eu vou vencer pela mão Olha lá A mão O amor Que ele deu pra você Oi Oi Starf Tudo bem? Amor Que ele deu pra fazer Viu amor É verdade Se você fosse Eu comprei Qual calça E cinco Robux Aí sim Vou vencer pela mão Eu não quero Esse amor não Galera Valendo Robux Quem ganhar Ganha Robux Mentira Desculpa Eu sou mais mentiroso Mas mentiroso Calma crew Quem morre Tô com o Yuri Eu tô com o Yuri Eu tô com o Yuri Eu tô com o Yuri Não sei se não Eu aprendi não Então Oxi Quig me dá o seu cocô Meu Deus Gente O que vai dar pra curtir o jogo A Madalena não veio hoje Né A Madalena não veio hoje O que será que aconteceu Eu sou com a Madalena Morri infelizmente Ei Caroline Calma Mimi Tá calma por dentro Não é mentira É alguma gira Quique É algum Ô Quique Sai daí Caspucha É alguma gira Entendeu Vamos lá Bem-vindo de novo Jesus Bem-vindo de novo Nossa Seria bom Nossa Bora galera Tô tendo que dividir as gravações Porque não deu tempo pra entrar Sério Beleza Sub-zero Entendi Mas você tem que excluir o que você já mandou Scorpion Galera que vai chegando Se inscreva no canal Que não é inscrito Deixa aquele like Quando eu voltei Na live Tava metade Eu fiquei Entrando toda hora no jogo Sério Sabe quantos gigas tem no meu celular? 90 gigas E o máximo é 128 Quique Nós somos o Gambu Nós somos o Corinthians Aqui é Corinthians Entendeu Quique Entendi É verdade E você vai descer aí Não tira a Esther daqui Pelo amor de Deus Você me mata Do coração Eu fiquei Eu fiquei Madrinha Chegando No perquecer Sem muita ausência E viu Vem sem querer Mentira Tiroso Caraca Caraca Tá uma ventaninha Tá Tá uma ventaninha Hein Quick Galera que vai chegando Ela diz Galera que vai chegando Ei Gary Esse é o Gary Galera Fota dois likezinhos Para 170 Essa foto É a bunda do Quick Sai fora Ih Morreu Que Ei Gary Olha o Gary ali Galera Depois vocês querem Partida normal Ou torneio Aqui na live mesmo Eu perguntei Ela vai dar a bunda do Quick É um caracol É uma Uma concha Eu disse que tinha acontecido Um negócio O povo quer torneio Todo mundo quer torneio Só porque Vai ligar a bunda Então a gente vai jogar Uma partida normal E depois a gente joga Outra partida normal E depois torneio Sou competitivo Tinha que ser do outro Cara Do outro Se tivesse final Ia ser perfeito Do outro Galera O outro Se não tivesse final Cara Ia ser perfeito Não ia galera Se tivesse final O outro É mas não colocou nada E aí Nutella Escorpio e aí Você verificou lá Ou cabeça de Fran Eu tinha verificado Eu tinha verificado Mentira Eu não lembro Deixa eu verificar De novo então Uhul Nenhum moderador Viu que eu vi Vocês estão zoando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó a mãe A mãe tá na frente ali Uhul Vamos que vamos galera A mensagem fixada Vamos lá Vamos lá Vamos ver se os caras Vai ser bom Vamos galera Vamos ver se os caras Vai cair na pilha A mãe vai primeiro A mãe caiu Morreu Meu Deus do céu Morreu a mãe A mãe morreu Coitada Eu vou tentar ir por cima Da linha E já era Que isso Billy Meu Deus galera Tá tenso Se morrer todos Perderam Obrigado pela inscrição Do nosso amigo Vitor Vai ser desclassificado Todo mundo Passaram Todo mundo Todo mundo Ah Boa Ó a cagada Entra logo Você vai perder Eu de chapéuzinho Quer ver cair Ó Quer ver cair Só olha Só olha cair Só olha Quer ver cair Não consigo Ai meu Deus do céu Tá Lucas Maurício E o Magnoff Agora é a treta Vamos ver quem que vai ganhar Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver quem vai ganhar Agora aqui galera Galera Ó a treta Vamos ver quem que vai ganhar Eu tô apostando cabelo azul Eu tô Eu tô apostando cabelo preto Também tô apostando Eu tô apostando Ih o azul já morreu Tô apostando nesse aqui ó O azul já morreu O azul já morreu E o Jay Dary O Jay que veio participar aqui O burro perdeu rapidinho O burro perdeu rapidinho O burro perdeu rapidinho O burro perdeu rapidinho E aí Francisco Seu bem-vindo É uma Deixa eu falar isso Ia Deixa eu falar isso Nossa Quase que ele morreu Moleque Vai continuar Fala que vai continuar Até que tu decida Tua três Ó Ó Ó Vamos ver a treta galera Quem vai ganhar essa treta Mó treta E é off Tudo bem off Ui é quase que ele vai pro mato Eu também MagnoFF Tá Amanhã O cestou Amanhã A live É o cestou Dos quickers Né quick Olha isso mano Nossa Ganhou Foi o Maurício Maurício Augustinho Maurício Augustinho Maurício Maurício Augustinho Com M Aê Boa Maurício Deixa eu colocar aqui Vamos ver Parabéns 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 É um bilhão de robôs Valendo Vamos ver quantos robôs Regalão Maurício 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 Underline Augustinho Tá disponível Confirma pra mim Se é você Maurício Ganhou seis robôs Eu até fiquei Assustado agora E aí Carminha Boa tarde Você tem medo Daquela boneca amarela Tem nada Se eu pegar ela Tá com uma Preda na cabeça 4 6 2 1 Tá bom Eu tô pegando uma bolacha Você tá muito calor Não tá disponível Carolina Você ganhou hoje Entrou no grupo hoje Demora Todoroki Ganhou seis robôs 1, 2, 3 E Aê Parabéns Todoroki Ganhou seis robôs Carolina Cadê meu robôs Carolina Mas ele ganhou hoje Caraca Eu ia dar o chinelar Na cara da boneca Vem lá Pra mim Nutella Qual que é o seu nick Nutella Depois eu verifico Ô Nutella Que chusaco Matheus Você marcou aqui Amor É Matheus Alguma coisa Ô Nutella Que chusaco Gente Produção chegou Já achei Ô Nutella Já tá disponível Que cacaio Véio Você marcou Bel ou não Já Você marcou No outro caderno Ou não Desgrama Véio Não é Tá disponível Já Nutella Matheus Nutella Ganhou seis robôs Tá marcado Aqui Nutellinha Vou fazer mais um torneio Mas primeiro eu vou jogar Algumas partidas Normal Mas vou fazer mais um torneio Ô Doação Ganhou seis robôs Um, dois, três E Aê Parabéns Nutella Ê João Rafa Tem um jogo de desafio Que você vai fazer um torneio Esse jogo é bem legal Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Tchau